Olha que trilha, Bactéria, essa trilha boa, banda de pífanos de Caruaru, ô coisa boa, a feira de Caruaru. Senhoras e senhores, olha, aqui no Forro Nativo, o Leandro chamou que eu ia contar a história de um taxista que foi convidado a conhecer um caça da Força Aérea. Por quê? Porque no começo dos anos 90, acho que 92, eu atuava como repórter da Rádio Bandeirantes no aeroporto de Cumbica e teve um adado, foi o aniversário da base aérea de Cumbica, era aniversário. Então, militares de várias bases do Brasil foram para Guarulhos, em Cumbica, para a comemoração. Solenidade muito bonita e tal. E depois tem competições, tem, sabe, jogo, basquete, futebol, futebol de campo, churrasco, uma grande confraternização. E eu fui convidado nesse ano 92 para vir participar dessa festa. E daquela camaradagem, em novidade ao aniversário da base, vários oficiais da aeronáutica, uns já tenentes-brigadeiros, outros coronéis, outras patentes, não é verdade? E eles conversando, então, sabiam que eu era repórter, amigo deles, disse, aí vamos contar coisas que aconteceram quando a gente era cadete. Quando eram cadetes, assim, várias bases do Brasil, mas na turma do Rio de Janeiro. Então, o tempo tinha lá, ele já era coronel, ele disse, olha, rapaz, quando eu era cadete, o turma era baseado no Rio de Janeiro, na base era do Galeão. Então, teve um dia de missões e tal, toda a nossa equipe, e chegou a hora e a gente pegou fogo, então, ia para casa, né? E ali na base eu peguei um táxi, mas era um táxi que chamava atenção, era um táxi diferenciado. Era um carrão antigo, um carro importado, entendeu? Mas bem cuidado, faixa branca dos pneus, bem polido, bem... O taxista também arrumado, né? E aí disse, olha, tá livre, tá livre, por favor, eu vou para tal bairro. Aí o taxista falou assim, meu amigo, o senhor é... Eu sou piloto, sou piloto, sou aspirante, sou piloto de caça aqui. E aí eu sou piloto de táxi. O senhor é bom no seu e eu sou bom no meu. Aí, tudo bem. O carro era todo limpinho assim, mas o banco traseiro era de couro. E o cara já deu uma polida, parece que passou óleo de perova, que não tinha o cinto de segurança naquela época. E o cara, na primeira curva saindo da base, o caderno já dançou lá atrás. Não tem onde segurar. Tá vendo aqui? É munhaca de ouro. Eu sou munhaca de ouro, sou piloto, sou do bom mesmo. Eu me garanto, não se assusta não, meu amigo. E vai, vai, entra na cidade em curva e o cara rodava lá. Rapaz, não tem um negócio para me segurar aqui. Não, rapaz, garanto com você, você vai chegar bem. E o cara foi cantando pneu, fiz tudo quanto foi pirueta, até chegar onde o caderno morava. Aí tal, tal, ele pagou a corrida, aí o caderno disse, olha, que dia, você não quer conhecer ele na base? Ô, rapaz, eu queria conhecer esse bicho de perto. Sábado, vai lá sábado. Aí o cara, né, ô, tudo bem, eu vou aparecer sábado. Quando chegou no próximo sábado, quem chega lá na base é o taxista. Aí ele perguntou, perguntou para localizar o caderno. Disse assim, o chave, ô, rapaz, lembra de mim? Você é o piloto, eu digo, não, piloto do bom, me garanto, no táxi eu me garanto. Aí levou o cara para o hangar, tinha vários caças e tal. Olha que bacana, que bacana. Você já entrou num bicho desse aqui? Ele disse, não, não, você quer conhecer? Quero, quero. Aí levaram o cara, entrou, abriu o cockpit, o cara sentou lá atrás e tal, olhou. Olha, que bacana isso aqui, que legal. Escuta, aí ele desceu. Você não quer dar uma volta? Opa, dá para dar, então, pode dar uma volta, vou. Aí botaram o macacão no cara, toda aquela indumentária, capacete, botaram o cara assim. Então vamos dar uma voltinha? Vamos, vamos, vamos. Tudo bem. Aí o cadeta decolou com o caça. Decolou, aí vai, pá, aí o carro, que bacana, que legal, tudo assim. Aí o cara disse, olha, vou fazer umas manobrinhas aqui, dos exercícios que a gente faz. Tal, mas aí tudo, aí o cara dá lá, o caça vem de cabeça para baixo. O cara já, um, gol. Dizia, olha, tem um que é parafuso, vamos fazer um parafuso. E parafuso, um, e o cara, aí lá vai o cara. Vamos fazer agora aqui, eu tenho vários nomes aqui, sabe? Vamos fazer aqui, como é que? Chama Stol, vamos fazer o Stol. Quer dizer, o Stol é praticamente o caça, perde a sustentação, né? Aí ele vem embora, aí o cara, quando chega lá embaixo, o cara reativa, aí o bicho, olha, rapaz. Fez de tudo com o cara, quando voltou, já estava ambulância, porque o cara não tinha condições, né? E abriram tudo aquilo sujo, que o cara vomitou para caramba, entendeu? Tiraram o cara, o cara foi levado para o pronto-atendimento. Quando o cara já estava mais ou menos bom, eles foram lá, assim. Tá lembra aí, você não falou que você se garantia no táxi? Que você era bom, que eu rolei naquele banco para cima e para baixo? Eu agora me vinguei. É você no seu táxi e eu no meu caça. Histórias que acontecem numa base militar. Destaque aqui do nosso canal YouTube e do Forró Nativo Comando Velho e Mando Novo. Valeu!